O bom é que é premium né? Tentar fazer um dinheiro Não sabia não Opa, não adianta perto de mim Dois aviões Não, depois dessa passada vai ser só um 3, 2, 1 Morreu Caralho Agora tem que pegar esse outro aqui Onde você está? Não, não, não Eu não tenho visualização Ah, mentira que esse cara Conseguiu essa proíza Fui de renda Fui de renda